Preço é o último recurso, cara. Preço é o último recurso pra gente vender. Preço, vender preço é a estratégia do desesperado. Ele não sabe mais o que fazer, ele vai pro preço. Empresário convencional, né, Campo? Empresário convencional, exatamente. O tradicional, ele vai lá pro... Não sei mais o que fazer, o cliente tá reclamando, abaixa preço. Ah, mas é caro. É o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil de vender, né? É, o problema é que o cliente sente isso. E só ele ganha, né? Você não ganha, né? Só ele ganha, exatamente. E ele percebe o desespero. Quando a pessoa entra nessa de preço, ele percebe. Agora, não, quando eu tenho propriedade, eu sei quanto é que vale o meu negócio? Cara, o meu preço é tanto. Tá, mas é caro, não sei. Cara, o valor é esse aqui. Ah, então eu vou ver com o outro. Vai. Sim, é, a gente já teve experiências de clientes que não enxergavam o valor, a gente acabou perdendo esses clientes, né? É. E o nosso serviço é praticamente anual. Aí, deu um ano, o cliente entrou em contato novamente, perguntando se a gente podia fazer uma cotação, voltar a fazer serviço pra eles. Aí você percebe que ele teve que... A gente teve que perder o cliente pra ele enxergar o valor. Então, o que a gente tá trabalhando hoje é pra que não chegue a esse ponto de o cliente sair da nossa empresa, né? enxergar o valor antes de deixar de fazer com a gente. Porque muitas coisas que estão ali embutidas no serviço, o cliente não enxerga, né? Não enxerga. Aí, quando ele muda, ele vê que o outro... Ah, mas você não faz isso na balança? Eu esperava que você fizesse isso. O cliente falou, não, você contratou pra fazer. Calibração, calibração. É, dele, nossa, mas o Mário fazia isso, o pessoal lá do Mário fazia isso. Vai, então. Mas eu não faço. Mas é isso, Mário. Aí que ele arrepende, Campo. Aí que ele arrepende. Ó, então, cara, isso aí que você me falou, esse a mais, que você tem que mostrá-lo no marketing. Nesses videozinhos, você tem que mostrar isso. Por exemplo, entrou lá uma balança pra fazer uma calibração, tá? E você sabe que você não faz só calibração. Você faz algo a mais. Mostra isso. Ó, aqui, essa balança entrou pra calibração aqui. Olha o que meu técnico tá fazendo aqui. Ele tá pegando, ajustando aqui. Ele já viu aqui que tá sujo, tá limpo. Mostra isso. Mostra. As pessoas querem ver isso. É isso, a gente já tem trabalhado aqui. O pessoal que trabalhava comigo, eles faziam um serviço muito bem feito, entregavam o relatório que o cliente precisava, mas não mostrava os, vamos dizer assim, os tropeços que eles tiveram durante a manutenção lá. Eles faziam sem mostrar pro cliente. Daí eu falei, hoje, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês encontrarem de errado, você chama o cliente do lado e fala assim, ó, vem aqui, a sua balança tava com isso, isso, isso. Eu tava fazendo a calibração, eu percebi, eu já corrigi, ou fica tanto pra... Às vezes um pezinho que tava trincado lá, eles não trocavam. Eu falava, ah, tá trincado e tá funcionando, né? O cliente não vai querer pagar. Eu falei, você perguntou pro cliente se ele quer pagar? Não, desde que ele tá... É, esse pé tá incomodando ele faz tempo. Ele não sabe quem faz essa troca, nem sabe muitas vezes que a gente tem essa pecinha que fica tão barato. Nem lembrou de pedir. Isso. Daí você mostra pro cliente, fala assim, ó, tô com o pezinho aqui na maleta, posso trocar, sua balança vai ficar nova, ou uma capa que é colocada nela de proteção. E o cliente, assim, paga, ele nem pergunta preço. Paga e tenho certeza que é isso que é o diferencial, né? Que vai deixar ele feliz, né? No final. Porque o relatório em si é o mero documento que ele vai apresentar pras fiscalizações. Mas o teu equipamento lá... Do exemplo do celular, você leva um celular pra uma assistência, ele tá com mal contato no conector da fonte, só que você levou porque a tela tá trincada, o cara vai, troca a tela e não troca o conector que tá com mal contato. Volta igual. Resolveu o problema? Resolveu. A tela trocou que tava trincada. Mas aquele conector que tá te incomodando faz anos, já o cara não teve o cuidado de oferecer pra você, ó, já tô com o celular aqui, não posso trocar o conector seu também. Já que tá aqui mesmo. E aí tem outra sacada, Mário, que é assim, ó, tem que treinar a equipe, cara, pra que eles não pensem com a cabeça deles. Sim. Pensar com a cabeça do cliente. Pô, não vou oferecer porque o cara não vai querer pagar. Mas não é você que decide isso. Ah, eu não vou pagar. É caro, ele falou, vai ficar mais caro. Eu falei, mas é caro às vezes pra você, pro cliente não. É o cliente que vai decidir se é caro ou não. Não sou eu. Eu decido por ele. Cara, dá pra fazer isso e isso na tua balança. Você quer? Não, não quero. Então, beleza. Vai voltar sim, mas tem obrigação. Treina eles exatamente pra isso, pra ter essa obrigação de oferecer esse algo mais. As pessoas não dão valor. A gente tem feito isso já, tem dado resultado, que eu percebi que os clientes que começaram a dar mais valor nessa questão. E a gente quer reforçar agora com o marketing, né, que a gente tá aprendendo lá com a Cris. E a minha dúvida era se já começava a patrocinar um pouco o conteúdo. Porque a ideia agora é criar um monte de imagem, carregar, né, ter mais conteúdo lá, informativo mesmo, não de venda, né, não por produto, só produto, produto, produto. Isso aí. E depois começar a patrocinar. Então, eu tava pensando nessa estratégia. Na oportunidade que eu tive, eu vou perguntar o que ele acha. Pode fazer pelo seguinte, você vai patrocinar aquele conteúdo. Poucas pessoas vão clicar e vão ver quem é essa empresa. A real é isso. Entendi. Então, patrocina, faz um conteúdo e já patrocina. Faz outro e já patrocina. E assim vai. Começa a montar o teu funil. E nem se preocupa agora na quantidade de seguidores aí, né? Não. Mas em si, de tá plantando aí, espalhando aí o nome da empresa, né, pras pessoas irem gravando, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Aí você vai me responder, ó. Mário, eu vou levar minha balança pra consertar aí, cara, mas eu vou te pagar com mil seguidores. Você chama um negócio? Não aceito. Não aceito. Por quê, cara? Seguidor, cara, seguidor bom. Você não quer meus seguidores? Seguidor não paga conta, Mário. Seguidor, curtida, não paga conta. Então, não te preocupa com isso. É bom ter seguidor. Claro que é bom ter seguidor no Insta. É ótimo, é bom. Mas não paga conta. Te preocupa com o conteúdo e espalha o conteúdo, cara. Distribui esse conteúdo aí que você tem que ir embora. Tá ótimo, Campo.